E fala molecada, chegando com mais um vídeo do nosso modo carreira com o Ibis E hoje mano, não tem enrolação nenhuma, a gente já tá direto em mais um jogo do Brasileirão Série C Daí o German Cano, cara, já fez dois gols, mas os dois foram anulados E vamos pra cima do confiança, já se inscreve, vamos bater a meta de 200 mil inscritos esse ano E é claro, deixa aquele like insano pra fortalecer Bola pro meio, é o Cano quem domina, tem aí o Patrick Strada, vamos adiantar a bola Um bolão pro Cano, defendeu o goleiro e a bola sai em escanteio Começa frenético o nosso vídeo, mano, e lembrando que esse vídeo tem oferecimento do aplicativo OneFootball O melhor e mais atualizado do mundo relacionado a futebol Baixe ele agora, primeiro link na descrição e assista campeonato alemão e campeonato francês 100% de graça E já vamos cobrar o escanteio, moleque, hoje tá frenético o vídeo Vamos lá, Célio Santos, tentou de cabeça, a bola volta Ainda com o Ibis, esse é o moleque Augusto Toca no gun, veterano, tem talento, tem raça, mas é o passe que dá de graça Para Luiz Gustavo, adiantou na meiuca, o Cano veio buscar o jogo Aí veio o Camisa 99, aqui a gente deu essa numeração pra ele Bola no Patrick Strada Achou, foi uma avenida essa defesa do Confiança E soltou o Sarrapo com vontade E detalhes, mano, se eu não me engano, Confiança tá na série B, cara Não, tá na série C mesmo, porque a gente já tá na terceira temporada Aí, mano, vários times que estavam em divisões superiores Caíram pra inferiores e vice-versa Lançamento não, não tem impedimento Não tem impedimento, saiu de frente É gol do Confiança Gol, gol do time de Sergipe Eu não quero nem ver o replay, mano Eu achei que o cara tava impedido Tentamos fazer aquela linha burra, a linha do impedimento Mas não deu certo 1x0 aos 41 do primeiro tempo Ainda tem jogo no primeiro tempo O Bandeirinha ali, aliás, né, mano O quarto árbitro já levantou Dois minutos de acréscimo Tardelli faz fila linda A jogada levantou Pra cabecear a bola Volta aí, Yuri Prepara pro chute desarmado Venho, Confiança E acaba o primeiro tempo Bem movimentado aqui no Adermir Cunha Mas, cara, a gente tem totais condições de empatar esse jogo E quem sabe buscar a virada É só ter um pouco mais de tranquilidade, cara Mais uma vez, a gente poderia colocar três atacantes Mas o Rodriguinho tá muito bem, cara E eu não vou fazer isso Vamos com o elenco assim mesmo E buscar um empate Ainda tem muito jogo pela frente Rodriguinho, que bola! Era pro Tardelli Corta a defesa antes Ganha de cabeça ali O Cano tem o domínio Vai todo mundo do Ibis pro ataque Aí o Patrick tem o domínio dessa bola Inverte lá no Luiz Gustavo Vai passando ali, mano Vamos, time Vamos aparecer Todo mundo marcado Passa na meiuca aqui Bola pro Cano! Gol! 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 Gol do Ibis Esporte Clube Germancano! Aos 81 minutos de jogo Ele teve que fazer três gols pra valer um, cara Quem não tá assistindo a série Tá ligado, mano Quem tá assistindo tá sabendo Que ele já fez dois gols Os dois foram anulados por impedimento Agora fez um gol Um gol bizonho, velho Gol bizonho De letra Foi de letra Ele foi chutar A bola bateu no calcanhar E matou o goleiro Isso é muito Pifa O Cano tá meio bugado ali também comemorando Vamos aproveitar que o gol saiu, velho E vamos meter ataque, né? O Tardelli tá bem cansado Vamos de quiesa E vamos colocar também o Danilo No lugar do Patrick Estrada Estenuado E ali, cara De meia Atacante Só tem o Isidoro Vamos lá Três substituições Pra quem sabe Ter mais uma chance O goleirão bate lá pra frente Danilo escora A bola não chega no quiesa Mas agora tá de novo com o Ibis Olha o Célio Santos Passou o Paulo Isidoro Tá em terasso Entrou agora, velho Tentou a finta Vem na velocidade Os jogadores do Confiança Estão estenuados em campo O Ibis pode aproveitar isso Danilo com o Yuri Cabe o chute Yuri Adiantou demais É bola de contra-ataque Dois contra um Só tá ali, mano Só tá o GUM Vamos deixar aquele cara impedido Pra tentar a linha do impedimento Ele adiantou demais Saiu bola no cruzamento Eu achei que era tiro de meta Juiz não deu Só temos um minuto, cara Vamos todo mundo Se manda, Ibis Se manda Passa no Paulo Isidoro Esticada pro Chiesa Já viu passagem Adiantou Acabou o jogo O Juizão termina Na hora que a gente teria Um excelente contra-ataque Mais um tropeço aí, cara Empate em casa E só vamos pro próximo jogo Aqui antes de ir pra essa partida Dá uma ligada Tem a atualização do Pinto O nosso oleiro Ele achou um pelo Amor de Deus Esse Kaique no Brasil é horroroso Marcelo nem se fala Mas tem aí o Matheus Que é bom, mano Potencial de 90 E joga do meio pra frente Vamos contratar ele Pra nossa base Rafael 79 Goleiro 1 metro e 92 Mas aí Aí não dá, né, cara Potencial ruim Assim como o Samuel 74 Tabela até o momento O Ibis se manteve Na terceira posição E agora vamos pegar, cara O sétimo colocado O Bragantino do Pará E eles estão com exatos Cinco pontos Com a vitória Ainda não nos ultrapassa Mas o Ituano Tá doidinho pra passar, cara Um pontinho atrás do Ibis Se liga aí, molecada A bola vai rolar por aqui Se eu não me engano O Bragantino Foi o time que nos eliminou Lá na Série D1, cara Não tenho tanta certeza Ou eles foram campeão Da Série D1 Não sei, véi Só sei que a gente vai pra cima A gente precisa recuperar Os pontos perdidos em casa Tabela com o Rodriguinho Recebe a frente boa A jogada do Ibis Olha aí Vai saindo um bom passe Pro Patrick Chega cruzando O segundo pau Pro Tardelli Ele mergulha nela Não acha nada É bola pro Bragantino Eita Olha o nome desse Bilal, cara Bilal sai com o Michel Vem chegando o Bragantino Vai com o Mauro Devolve Michel O Bilal tá na área O Bilal tá armado Vem bola pra ele Bilal é gol Gol Do Bragantino Do Bragantino Do Pará Rael o segundo O segundo do Bragantino O Ibis apagou no campeonato 37 minutos 37 minutos 2 a 0 Terceiro Quarto jogo Sem vitória Até aqui E olha o cruzamento Ganhou de boa No alto Nosso marcador ali Ficou caidaço No chão Era o lateral E ele não marca A bola tá na rede Rael e Bilal 2 a 0 Sai jogada com o Gustavo Augusto aliás Vamos lá Patrick Aparece Vai pra dentro Boa Vai moleque ainda Augusto perde Vem cruzamento Na área Tardelli Olha a bola Olha a bola Na rede É o Cano de novo Gol Do Ibis Esporte Clube Não é o Cano Deu gol contra Mas na verdade Era pra ser gol Do Tardelli Que ele desviou E o cara acabou Empurrando realmente Pro gol 2 a 1 A gente tá vivo A gente tá no jogo E esse é o esquema Molequeada 4-3 Eu diria 4-3-3 É a formação nossa Com dois meias ali E três atacantes A frente É tudo ou nada Nesse segundo tempo Vamos deixar o Rodriguinho Na direita E o Patrick Estrada Na esquerda Chiesa chegando De centro Avante ao lado Do Tardelli Mais pra ponta E o outro lado Da ponta Com o Cano O Bragantino Continua no ataque Bola levantada Eita Sobrou de boa Vem um chute Nada Gira Nossa Passou fácil Passou fácil demais E o Felipe Evita Ali Manda pra escanteio O Bragantino Continua no segundo tempo Atacando Bola de graça Pro Felipe Mas cadê o resto do time Vamos dar opção Cara Vamos lá Olha o Gun Esticando pro Chiesa Agora sim moleque Tardelli dispara Recebe a frente Tem o Cano Tem o Cano chegando Tem o Rodriguinho Mais atrás Bola na meiuca Pro Thiago Pro Patrick Estrada Mano Vai Lagun Vai Lagun Ganha essa Valeu o esforço O Patrick tá com ela O Célio tá ali Mas é zagueiro Não tem qualidade Vamos lá Sai jogada Pro Augusto Vai brigando Ganha Vai Vamos Ibis Pra cima Cara Chiesa Adiantou Que bola Que bola Pro Rodriguinho Rolou pro Tardelli Que furada Que furada Do Tardelli Era o jogo Era o lance Do empate Vamos Ainda tem Ibis Luiz Gustavo Perde a bola Ô Tardelli A chance do empate Cara Jogadaça ali Do Rodriguinho Tocando pra trás E vamos Pressionar ainda Cara Acredita Até o último segundo Luiz Gustavo Ainda tem jogo Olha o Célio Santos Adiantou pro Rodriguinho Voltou no Cano Bate Salvo Zagueiro Era a bola Inicialmente ali Mano No Diego Tardelli Acabou desviando Na defesa E o Cano Soltou a pedrada Ela tinha endereço É escanteio E a gente se manda Até com o Felipe Cara Vamos chamar mano Ah não O Felipe já tá ali Mas vamos cobrar Ela curtinha no Tardelli Vem Tardelli Chega no capricho Levantou Pro gol Salvou O goleiro do Bragantino A bola ainda tá viva Patrick Vai chegar Vamos lá cara Todo mundo na área Caprichou Levantou Nas mãos Do goleiro Chance do empate Na furada Do Tardelli E depois na pichotada De cabeça do Gun Será que tem? Não tem Mais um ataque Acabou o jogo Mais um jogão A gente saiu no placar Atrás Tomamos um Dois Buscamos Dois a um E quase Quase um empate Eita Tropeço Que pode custar caro Para as nossas Pretensões De nos manter No G4 E olha só Talis Mas o Talis Ameaçado De rebaixamento Para a série D Se a gente não vencer Agora moleque Vamos para cima Ademir Cunha Está em festa Porque o Ibis Vem para dentro E bora então Autoriza o árbitro Bola rolando aí No Ademir Cunha Ibis Versus Londrina Vamos tentar Sair à frente Do placar Dessa vez O Ant Tentou o giro Vem a outra Batida do Ruster Ganhou essa Vamos lá Tardelli Vamos lá Tardelli Dispara o cano Passou Foi empurrado Na cara dura E o juizão Marcou a falta E vai pintar O cartão amarelo Ali Não mano Só usa o seu spray Para marcar a falta Para o Tardelli Dá até o chute Vamos lá Tardelli E vem o Ibis Disparando Olha o GUM Lançamento De camisa 10 para o cano Adiantou para o Tardelli Perdeu de novo Já não bastava Aquela furada No último jogo Agora de frente Com o goleirão Lançamento Espetacular Do GUM E bola devolvida Do cano Na medida Para o Tardelli Vitor Daniel Tentou ganhar Levantou Domínio É do Londrina Olha a bola De cabeça Felipe Spalma Para o escanteio Vamos lá Respira fundo O jogo é Laika Bola levantada Patrick tirou Vem Luiz Otávio Adiantou Pelo amor de Deus Vai lá O Rodriguinho Recupera Aí o Tardelli Tem passagem Vamos adiantar Tardelli Bola no Tardelli Dominou Marcação está vindo Ele esperou o Yuri E que bola Para o Yuri E soltou a bomba E soltou a bomba Do Ives Esporte Clube Agora sim Tardelli Fez o pivô Fez o giro Distribuiu para o Yuri Que penetrou ali Fez o paicão Saiu de frente Com o goleiro Que dava para defender Mas ele não defende A bola está na rede Hoje o Gustavo Tomou o cartão amarelo O primeiro tempo Vai acabando Eles tentaram Uma bola levantada Felipe já está com ela Já saiu Tardelli adianta Rodriguinho No contrapé Meu Deus Vai dar mais um ataque De graça Para eles Nada Fim de papo Primeiro tempo Já era Vamos ver se dessa vez A gente sai com a vitória No Ademir Cunha Detalhe que tem jogadores Um pouco cansados O Tardelli Jogou até bem No último lance Mas cara Ele perdeu mais um gol Vamos meter o Chiesa Ao lado do Cano Nesse segundo tempo O Tardelli Foi para o banco E está de cara feia Ali na grade Do Ademir Cunha E o Londrina Dispara nas costas Do Daniel Guedes Bola levantada Luiz Gustavo Tira Rodriguinho Afasta ainda Mas sobra Mais uma Eita Perde e ganha danado Deixou de frente Furou O atacante do Londrina Eles também furam E vem o Cano Na muita qualidade Que ele tem Domina essa bola Inverte o jogo ali Mas inverte errado Só foi elogiar Desce o Londrina De novo 69 minutos Olha o Gun Tomando Para o Rodriguinho Vem bola Do Chiesa Para o Cano O Chiesa Dispara Perde ela na área Cano Tentou o passe Bola na mão Do goleiro 71 minutos O jogo fica aberto O Londrina Se manda E vai deixando espaço Para a gente De pé em pé William Correa Para o Ademir Cruzamento feio Nas mãos do Felipe Vamos sair de boa Felipe com Luiz Otávio Aí domina Toca Yuri Apanhou da bola Deu de graça É o time do Londrina Recebendo sozinho Vai pintar o gol Vai que é tua Felipe E vamos dar uma mexida Que o meio campo Nosso acabou Os caras se cansaram Vamos sacar o Yuri E colocar ali O Danilo E o Isidoro Mais uma vez No lugar do cansado Sempre Rodriguinho Pode ser duas boas alterações Para a gente tentar Uma válvula de escape Nos contra-ataques É escanteio preparado Igor Paixão Levantou Sai de soco Felipe Bola sobra Vai pingando Com o time do Paraná O Londrina Levanta E vai lá Célio Afastou Vamos de contra-ataque Luiz Gustavo Para o Luiz Otávio De Luiz para Luiz Olha aqui Bola mano Vamos chegar O Cano está pedindo Está livre Está livre Bola para o Cano Bate Perdeu o gol Que contra-ataque A gente fez Mano Que contra-ataque O Cano bateu Até que bem Não dá para culpar ele Pegou na veia Mas pegou muito embaixo Quase Quase Segundo gol Rúster Vem o Londrina Levantou Nas mãos do Felipe Vamos tentar sair ali O Luiz Otávio Está completamente livre Adiantou para o Chiesa Dá para correr Ou tocar no meio É o que ele faz Danilo Vai adiantar Vai deixar o Cano Na cara do gol Ele foi desarmado Vem o Londrina De novo Olha aí O jogo Ainda não acabou O GUM Perdeu Volta Luiz Gustavo E o Patrick Toma Adiantou para o Cano Adiantou errado O meio campo Está morto Fim de papo O grupo B Da série C Também tem o Brasiliense O Brusque caindo Tem o Paraná O Boa Esporte Volta Redonda E o São José Do Rio Grande do Sul Avançando para o quadrangular final Onde teremos mais dois grupos Só que dessa vez Com quatro times apenas Onde os dois melhores De cada grupo Avança Na lógica Na hora Já sobe para a série B Do campeonato brasileiro E depois Aquele esquema Vamos que vamos Próximo episódio Tem muito mais emoção Eu estou ligado nisso Tem jogadores Um pouco insatisfeitos Querendo Querendo Salário Mas deixa calmo Cara E o Patrick Está pedindo para ficar no banco Estou nem aí Vai para o jogo Vai para o próximo Até a próxima